A primeira questão que surge quando a gente vai empreender é como eu tenho as atitudes, as iniciativas dentro desta ideia de negócio. E foi engraçado, acho que nada é o acaso, ontem eu ouvia um empreendedor dizendo assim, eu tenho duas ideias de startup e a terceira que eu tinha eu vi que uma pessoa já abriu. Então a atitude empreendedora, a ação, o partir para a ação e usar as ferramentas que você tem dentro de você faz muita diferença. E você enquanto empresária precisa lançar a mão dessas atitudes. Você, eu sei, que se aperfeiçoa constantemente. Como é que você se via antes e o que você conseguiu aprimorar para trabalhar de forma diferente usando as habilidades e atitudes empreendedoras? Então, empreender é uma das coisas mais enriquecedoras que eu vejo no mundo dos negócios. E a atitude, ela é fundamental para quem empreende. Porque se você tem uma ideia e você não tirar essa ideia do plano da imaginação, você vai ficar apenas com a ideia. E aí, dali a um tempo, você vai ver a sua ideia sendo aplicada por uma outra pessoa. Então, a atitude, ela é fundamental para que você coloque o seu projeto, a sua ideia no papel. Então, para mim, uma das coisas que faz total diferença, realmente, é você ter essa ação de ter a ideia e você analisar o mercado, analisar o nicho que você quer atuar e você já partir para a ação. Isso é fundamental para qualquer empreendedor. E conta para mim, quando você tem a ideia no seu dia a dia, por mais que você hoje tenha um negócio, ah, eu tenho uma ideia de atender um novo nicho ou ter um novo produto, como que você faz, na prática, esse processo de ideia, novo negócio, ideia, como que você coloca em prática? Você conversa com pessoas, você conversa com seus clientes, como é que você faz isso? Eu, como empreendedora, Patrícia, eu vejo negócios em tudo. Em qualquer momento, em qualquer lugar, eu consigo extrair de um bate-papo, sem pretensão nenhuma, uma ideia. Então, a primeira coisa é, a ideia veio, você anotar essa ideia. O segundo passo é você ir buscar, usando a internet como canal de busca, se aquela ideia já existe. Se existe, o que você pode agregar mais em cima daquela ideia? O que você pode trazer de diferencial para aquela ideia? O segundo passo é você já colocar a mão na massa mesmo. Por exemplo, eu tive uma ideia e eu já tenho até um nome para essa ideia. Você vai lá e registra essa ideia. De que forma? Criando um Instagram. Ah, é... Casa de Luxo. Aí eu tive uma ideia de fornecer materiais, fornecer ideias para pessoas que querem ter uma casa de luxo. Você vai lá e já registra essa ideia, porque é muito importante hoje você ser detentora de um arroba, né? Nas redes sociais dessa ideia sua. Então, é, anotar a ideia, pesquisar se já existe, se existe, o que a sua ideia pode melhorar em cima do que já existe e criar aí já um plano de ação criando uma rede social e o terceiro passo seria começar a divulgar mesmo essa sua ideia. Você sabe que você trouxe um insight muito legal que muitas ideias, elas vêm de consumidores que consomem aquele produto e serviço e que vê uma oportunidade que não está sendo explorada. Então, isso que você trouxe é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Qual é o primeiro passo que você precisa seguir para entender, né? Poxa, o que eu sou bom? O que eu preciso melhorar? E eu consigo melhorar? Você passou por isso? Sim, como eu comentei aqui com você, é tudo, qualquer conversa, tudo, eu acabo extraindo algum negócio, alguma ideia e todas as ideias, eu acredito que todos os empreendedores passam por isso, toda ideia ela é genial, todas as ideias vão dar certo? Não, então uma das coisas que eu aprendi foi estabelecer metas dentro das metas, porque cada ideia, ela se torna uma meta, mas eu tenho que estabelecer qual meta ela é mais importante para mim. Então, uma das coisas que eu saí assim e já mudei é a questão do planejamento, tá? Eu preciso, para eu alcançar uma meta, eu preciso ter um planejamento. Então, cada meta, eu tenho várias metas, mas qual dessas metas é a mais importante hoje para mim? E para que eu possa alcançar essa meta hoje, o que eu preciso fazer? Um planejamento. Então, uma das coisas que não é legal no empreendedor é ele ser muito afoito. Ah, eu tive a ideia, eu já vou lá, faz a... Então, você tem que ter esse autocontrole, tá? Para que você possa gerar esse planejamento, o planejamento vai te levar a atingir a sua meta. E é um momento que, muitas vezes, você usou uma palavra fantástica, afoito, né? Muitas vezes, eu quero ver logo o resultado, então eu saio fazendo. E o brasileiro é assim, né? Então, quando a gente fala, né? Nós não somos bons em planejar. Nós brasileiros não somos bons. Quando você olha para o Japão, eles têm este processo todo muito claro para eles. Então, gestão de risco, tá claro. O que eu faço quando acontecer um terremoto? As crianças dentro da escola sabem o que fazer. Então, isso tudo faz parte da gestão do projeto. Qual que é isso que eu tenho, né? Então, mapeamento dos riscos, estar pronto para esses momentos, faz parte do processo de mapeamento, né? E aí eu trouxe a gestão do risco, e a gestão do risco, ela te ajuda a trabalhar o medo. Então, o que de pior pode acontecer com essa minha ideia? E faz parte do processo de planejamento, como você trouxe. Sim. Fantástico de escrever as metas, de trabalhar ali dentro da sua ideia de negócios, quais são os pontos-chave, né? Se acontecer tal coisa, isso aqui não pode não se materializar ou acontecer efetivamente. Qual é o plano B, né? Então, isso tudo vai te dar mais segurança, claro que não 100%, mas te traz um norte de qualquer caminho seguir aonde você vai chegar. É. Acho. O planejamento, ele te traz uma clareza do seu negócio, né? Porque todo empreendedor, ele é um sonhador. Então, quando a pessoa, ela é sonhadora, tudo vai dar certo, né? Mas, assim, o que o planejamento traz, principalmente o planejamento de negócio, é essa base, é o alicerce. Então, para o seu negócio der certo, para a sua meta ser atingida, você precisa ter o alicerce. E o alicerce, para mim, é o planejamento que está dentro também o análise de risco. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz, não aconselho, você tem várias ideias e colocar todas em prática ao mesmo tempo. Isso não é bacana. E uma coisa que eu ouvi da Kátia, né? Foi o seguinte, a mulher, ela acha que ela pode fazer 3, 4, 5 coisas. Até faz, tá? Mas, todas vão sair, como diz aí os jovens, meia boca, né? Então, você tem que se dedicar o seu tempo, a sua energia para uma coisa. Ah, deu certo, o planejamento está rodando e, principalmente, o planejamento monitorado, tá? Aí, você vai, bom, aqui está andando, está tudo certo. Eu posso virar o meu olhar para essa outra ideia e fazer a mesma coisa. O planejamento, análise de risco e, aí, eu começo com o segundo projeto, sem tirar o olhar do primeiro. Então, você sempre tem que voltar e verificar se está tudo ok, se está tudo certo, se a equipe está ok. Por quê? Senão, você vai para um segundo projeto, uma segunda ideia e você vai deixar a primeira ideia de lado. Então, para mim, essa foi a melhor lição que eu tive. Foi o planejamento monitorado, é o essencial e que faltava na minha vida como empresária. Ai, que legal, fantástico. Isso é um aprendizado constante. Ser empresário é você estar flexível, não só ao mercado, às inovações, mas você entender que você é uma ferramenta do seu negócio, né? Sozinho, o seu negócio não faz nada, ele depende das suas atitudes, de você buscar iniciativas e ferramentas para que te ajudem nesse processo, que é o que você tem feito, né? A Rosinha participou, me permita comentar, Rosinha, do Empretec recentemente, né? Aqui na nossa postagem tem lá um link do site do Empretec, conheça um pouquinho. A gente trabalha lá com vocês as 10 características empreendedoras e que você trabalha o autoconhecimento no vivencial. Então, a Rosinha compartilhou conosco uma habilidade ou uma característica que ela conseguiu enxergar e se desenvolver lá. Que é um processo contínuo, né, Rosinha? Com certeza, outras coisas que você viveu durante o seminário vão fazer sentido daqui a um tempo, né? E não necessariamente agora, com, de repente, novas ideias, novos negócios aí que você tenha e que você precise buscar, falar assim, poxa, isso daqui eu preciso agora e eu preciso desenvolver. Então, não é a todo momento que você percebe que você precisa melhorar tudo. Ninguém é 100%, nós somos seres humanos. E como você falou, assim, achei a sua fala primordial, uma coisa de cada vez, né? Para você conseguir ali se aprofundar nesse negócio, se aprofundar nesse mercado que de repente é novo e se aprofundar nessa ideia e ajustar até... é um bebê, né? Até você conseguir fazê-lo andar. Deu certo? Posso ir para a próxima. Isso é, assim, fundamental. Às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez e é uma característica, como você falou, né? Principalmente das mulheres que acham que não conta, né? Os homens têm mais foco. Isso é uma característica muito positiva deles nesse sentido, né? E que nós precisamos cuidar enquanto mulheres, né? Sim. Você faz alguma dica para trazer para nós, para a gente conseguir finalizar esse conteúdo rico com os nossos espectadores? O conselho que eu daria é que eu sou assim, estou mudando, tá? Principalmente pós-empretec. É exatamente isso que eu comentei agora. O empreendedor, ele é um sonhador e todas as ideias a gente acha que são possíveis e até são possíveis, tá? Mas você começar com a base certa. Eu digo o seguinte, hoje o meu negócio, a minha empresa, ela está ok, cresceu, mas eu comecei pelo fim. Então é melhor você começar pelo começo, de forma certa, porque no decorrer do processo, no decorrer do crescimento da sua empresa, você não vai encontrar tantos problemas ou você pode evitar problemas, tá? Então, o meu deu certo? Ok, maravilha. Mas poderia não ter dado certo como outras coisas que eu comecei, estão em stand-by, estão ali paradinhas, por quê? Não era o momento, não era a hora. Eu estava com outro projeto, esse projeto meu, ele é o principal, né? Então, nesses dois anos de pandemia, eu comecei três coisas que são coisas que eu já validei, são ótimas, mas não era o momento. Então, há tempo para tudo, tudo. Mesmo que a sua ideia seja excelente, mesmo que de repente outro possa pegar a sua ideia, faça o que eu falei aqui. Vai lá, pesquisa, registra e segura. E aí você vai dar preferência o que é essencial, né? Para depois você ir para a segunda meta sua, terceira meta. Então, a ideia é isso. Não seja, desacelere um pouquinho, né? Porque nem tudo tem que ser para ontem ou nem tudo tem que ser na hora que você acha. Tudo tem tempo na hora certa ou no momento certo. Tchau, tchau.